Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo concernente ao verbo façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, lá do texto de Gênesis 1.26. A pergunta que eu faço é a seguinte, façamos o homem, façamos o homem. O verbo no plural, ou verbo, façamos no plural, indica uma trindade. Além de Gênesis 1.1, que eu fiz um vídeo aí, algumas pessoas alegam que esse verbo aí, fazer, no plural, está identificando a trindade. Bom, esse esboço vai estar disponível no site, são quatro páginas, porém, para o vídeo não ficar muito demorado, eu vou ler algumas questões, fazer um resumo e colocar para vocês depois pensarem e indagarem. Nós temos a expressão em hebraico, vaiomer elurim, na seadam betsalmenu, kidimutenu. É o que nós temos aqui, introdução. Por que o escritor colocou a fala no plural, o nosso, né, o nosso, imagem, etc e tal? Por que ele não disse, deixe-me fazer o homem conforme a minha imagem? Tal reinterpretação parece ter sido sugerida por alguns tradutores no início. O uso do plural. Aí algumas pessoas, alguns estudiosos também, começaram a alegar o que viria significar esse plural. Aplicada ao quê? Alguns acreditam que o uso do plural está aplicado aos anjos. A partir de fim em diante, comentaristas judeus têm, em geral, considerado que o plural usado por Deus retrata a sua cor de celestial, isto é, os anjos. Entre os comentaristas recentes, se destacam Skinner, Ron Radis e Merle, e por aí se vai. Bom, alguns acreditam ser Cristo, que é o mais utilizado hoje no seu cristão. A partir da epístola de Barnabé e Justino Marti, se vê o plural, se vê o plural como referência a Cristo, a partir desses dois, tá certo? A partir daí. Então não é antes, as pessoas não tinham essa concepção, nem os escritores neotestamentários tinham essa concepção lá. Que o façamos, identificavam uma trindade. Você não vai encontrar esse escrito, ninguém, né, nenhum escritor do Antigo ou do Novo Testamento, colocando que essa referência do plural do façamos, se aplica a uma trindade. Você não vai encontrar isso aí na Bíblia em canto algum, tá? Essa teologia surgiu a partir da epístola de Barnabé e de Justino Marti, tá? Os cristãos, tradicionalmente, acreditam, entre aspas, que esse versículo fala da trindade. Aí alguns tentaram argumentar que se tratava de um plural majestático. Em 2 Samuel 24, 14, Davi usa o plural como sendo o representante de todo Israel, de onde surgiu o plural majestático aí. Em Isaías 6, 8, o Senhor fala em nome de sua corte celestial. No seu antigo contexto, israelita o plural é naturalmente entendido como se referindo a Deus e a sua corte celestial. Existem várias referências bíblicas para isso. Alguns estudiosos, como K.D. Mandrive, sugeriram que esse é um exemplo de um plural de majestade. Já Joe Muraoka observou que o pronome nosso, como um plural de majestade, não é usado com verbos. É assim, rejeitou essa interpretação. Já houve uma refutação por Joe Muraoka. Autodeliberação. Houve um outro conceito. Joe, ou Joe Muraoka, preferiu a visão de que este era um plural de autodeliberação. Cassuto sugeriu que é auto-encorajamento, com base em alguns outros textos. Nisso, ele é seguido pelos mais comentaristas, como esses outros que estão descritos aqui. Pluralidade dentro da divindade. Clines, seguido por outro estudioso, sugere que o plural é usado por causa da pluralidade dentro da divindade. Deus está se dirigindo ao seu Espírito, que estava presente e ativo no início da criação, com referência ao capítulo 1, versículo 2. Embora esta seja uma possibilidade, a sua plausibilidade é questionada pelo vocábulo ruar, que é traduzido se tem vento no versículo 2. Bom, a escolha em seguida parece situar-se entre as interpretações, vejam nós, Deus e os anjos em 2.4. Plural de autodeliberação. Então, o que é mais comum entre os estudiosos? É que você pode escolher o tópico 2.1 ou 2.4. 2.1 é que alguns acreditam que esse plural está se referindo aos anjos. E o 2.4, o tal da autodeliberação, que é o mais comum entre os especialistas hoje. O uso do verbo no singular criar, do versículo 27, de fato, sugere que Deus trabalhou sozinho na criação da humanidade. Então, o plural aparece ali, depois o singular volta no versículo 27. Vamos criar o homem, deve, portanto, ser considerado como um anúncio do divino para a corte celestial, como o J.38.4 que diz, versículo 7 também. Quando eu lançava os fundamentos da terra, aí o versículo 7, todos os filhos de Deus rejubilavam, colocando são os anjos. Bom, agora vem a minha análise. Por que o versículo de Gênesis 1.26 não se aplica à trindade? Bom, vamos ver. Primeiro, eu coloco como caso desconhecido, entre outras palavras, o autor da narrativa desconhecisse, é claro. O autor do Gênesis aí, do livro do Gênesis, desconhecia a tal trindade. Na época dele, meu amigo, se ele escreve em 500, 600, 700, quanto mais tarde vocês colocarem, pior vai ser. Mas vamos colocar em meados de 600 a 500, vamos colocar o registro do Gênesis, vou colocar nessa época aí. Se for muito tarde, piora, vamos colocar, vai nesse período, vai. Nesse período, o autor desconhecia a tal trindade. Pois ao tempo, pois no tempo do autor, não havia nada que declarasse um filho de Deus, contendo a essência do pai. Que é isso que foi feito o dogma trindade. Três pessoas distintas, contendo a mesma essência. Então, o autor desconhece isso. E o autor desconhecia um verbo que cefaria a carne. Também não tinha conhecimento nenhum disso. Portanto, falar que o autor fala sobre trindade é deturpar o que ele não escreveu. Isso é claro e nítio. Não precisa nem averiguar mais do que isso. Por quê? Só o fato de um contexto temporal da época do escritor pode esquecer trindade para o mesmo. Bom, outra questão. Mudança de estilo. Quem conhece um pouquinho do hebraico vai verificar isso de forma nítida. A mudança de estilo. Aí eu vou fazer uma pergunta depois. À medida que a narrativa se aproxima do seu clímax, no caso é a criação do homem, o estilo perde sua rigidez concisa. Isso perde, isso é claro no texto. E revela um sentimento poético que sugere que a passagem é moldada em um antigo hino sobre a criação. Possa ser que isso tenha ocorrido. Em vez do simples jucivo, que é uma classificação gramatical dos verbos, que são atestados na narrativa do capítulo 1, que é o mais usual e eu vou mostrar aqui, se tem o cortativo de qualquer autodeliberação ou consulta com outros seres divinos. Aí eu fui fazer a análise. Eu vi que o jucivo é o mais utilizado no capítulo 3, versículo 6, 9, o 9 e depois no 14. Então você tem Ieri, que é o ágio, o jucivo singular. Aí depois você tem Ieri também no versículo 6. Icavú no versículo 9. Você tem Vetaraé no versículo 9 também. E Tadixê, Tadixê. Acho que é isso mesmo. Versículo 11 e Ieri no versículo 14. Depois você tem lá o jucivo também plural no Isretsu. Depois você tem Iofek. Depois o que é Voe. Depois você tem Iereve. Depois Tadixê, que é o jucivo. Depois você tem o vocábulo que é o verbo fazer. Façamos Nassé, que ele está no cortativo. Ou seja, e o último que também é o jucivo plural, que é interessante isso. Veredu. O que ocorre, senhores? O escritor, ele vem em uma análise gramatical, sempre colocando as ênfases no jucivo. Que é o jucivo. Vamos lá para você entender o raciocínio e depois eu volto aqui. O jucivo é usado para expressar vontade, desejo ou ordem de quem fala. E é usado na segunda ou terceira pessoa. Os exemplos acima se tratam dos comandos criativos. Então tudo que é relacionado à criação, ele vem utilizando o jucivo. Então ele vem no estilo de linguagem, o escritor. Se é escrito por uma única pessoa, ele permanece em um estilo de linguagem. Então ele usa o jucivo. E somente o cortativo é testado uma única vez. E justamente no versículo 26, que é o verbo fazer. Só que quando chega no versículo dominem, o português coloca assim, o homem tem que dominar. Dominar, domine, só que não é singular, é plural, é um jucivo plural. Dominem, quem vai dominar? Os homens ou o homem? A não ser que então coloque o homem e a mulher para usar o plural aqui. Só que as traduções no português, se você olhar na sua bíblia, não vai trazer o plural do verbo dominar. Vai trazer o singular. Estão errados dentro do hebraico aí, tá? Então isso é o jucivo. Vou explicar o que é o cortativo. O cortativo é usado para expressar desejo, intenção, autoencorajamento. Que aí é onde alguns especialistas concordam com o autoencorajamento, mas não se aplicando a trindade. Vou explicar isso. Ou determinação do sujeito de realizar certa ação. E é usado tanto na primeira pessoa do singular, o cortativo, quanto do plural, tá? Na primeira pessoa do plural, denota. Olha o que denota a primeira pessoa do plural, que é o caso que está aí no texto. Denota uma exortação aos outros. Aí eu pergunto, a trindade precisa ser exortada, senhores? Precisa? O cortativo, que é o verbo que sai no texto hebraico, sendo usado no plural, ele vai denotar uma exortação a outras pessoas. Eu pergunto, e a trindade precisa ser exortada pelo pai ou por Deus? Você pode me responder isso? Bom, e também da insistência na determinação subjacente à ação e o interesse pessoal nela. Aí tem outras questões que eu coloco. Por que não se aplica esse versículo à trindade? Aí eu coloco aqui grau de superioridade, por aí se vai. Depois se você adquire o bolso, você vai entender. Então, o que ocorre, gente? Já no primeiro quesito, já descaracteriza a trindade no versículo 26. Por questão do quê? Por causa do tempo do escritor, não se tem nenhuma visão sobre isso. Esquece isso, não tem. E segundo a mudança de estilo. Aí vem a pergunta. Bom, o escritor vem utilizando o justivo, tanto singular quanto plural. E só existe um verbo no cortativo, no capítulo primeiro. Aí vem a pergunta. Será que foi deturpado essa oração? Eu dei essa pergunta para você. Está certo, gente? Então está aqui um esboço. Quem quiser estar lá no site disponível. O nome do esboço vai ser Façamos homem. O verbo no plural indica uma trindade. Então mais um vídeo para você aí. E não se esqueça de curtir a minha fanpage no Facebook. É Professor Fábio Sabino. No Facebook. E se inscreva lá no meu canal do YouTube. Coloca lá no YouTube Professor Fábio Sabino. É um canal, o meu canal oficial realmente, que eu atendo ele. É um canal que tem mais de 3 milhões de visualizações. Mais de 3 milhões de visualizações. Esse é o meu canal oficial. Se inscreva lá, para você ir lá, tem mais de 400 vídeos. Não se esqueça, quer conhecer meus trabalhos? Entre no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br Sucesso a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.